Toda animação do Cantinho da Criança no DVD Vem Brincar A turminha mais animada chegando com alegria e diversão Com o Espírito Santo eu sou forte Bom, 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 só bom, 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 bom Se eu me esquecer, se eu me esquecer Teatro, oração, brincadeiras e muitas novidades DVD Vem Brincar, produtos Canção Nova, presentes que transformam vidas